O canal esse vídeo de hoje é da série do Minecraft, essa série de hoje é da série do CS Pipa, essa série 2, então galera lembrando que se você quiser jogar comigo, não é só você, fala aí embaixo nos comentários, fala que você quer jogar comigo, aí nós vê aí que se ela nós entra e nós vai, aí eu faço o vídeo jogando com vocês aí, demorou? Então vamos aí, e o meu nome aqui do meu carinha aqui do CS Pipa vai dar na descrição, e o link para baixar o CS Pipa vai dar na descrição, Então vou tentar cortar isso agora aqui, galera, esse aqui tá com esse quadrado, né? Então eu já vou ir buscar para você ir por cima, galera, tá muito mútuo aqui, ninguém caiu, ninguém caiu, ninguém caiu, ninguém caiu ninguém, Tá descarregando lá embaixo, cortei, cortei duas vezes, estou indo, estou indo, E galera, que vocês aí que estão jogando agora aqui nesse server, se inscrevam no meu canal aí por favor, e comentem aí embaixo que vocês querem jogar comigo, que eu faço vídeo jogando com vocês, demorou? Vocês aí que estão jogando agora aqui comigo, é, mas eu já fiz um vídeo, né? Eu faço outro aí, tá? E fala o nome, fala as coisas, tá? Caralho, vamos cortar, cortar esse aqui, deixa esse aqui, tenta cortar ele, mano, Vai pô, vou puxar aqui, não, 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 não. Pau, cara, mano, vou até parar esse Pipa aí. Não, o cara saiu, galera. Só não é que vai parar o Pipa é o mesmo, velho. O cara tá fazendo a parte de dano, mano. Ó, Eu vou ter que cortar esse cara. Cortei, foi eu, cortei. Cortei os dois, galera, ao mesmo tempo Aqui tem uns que eu corto, ele me xinga, velho Não sei pra que Eu tenho uns caras aí que ficam me cortando também Eu não xingo Não sei pra que xingar Só o jogo, velho Depois só correr, pegar o pipa e voltar Se eu for correr, eu não corro outra do pipa não Porque uma vez com o clã, o pipa é legal assim, eu não corro outra do pipa Se o pipa é rápido assim, essas coisas do pipa é da hora Eu não corro outra do pipa Então se não é, então eu não corro não Tenta cortar ele Olha lá, cortei Tá a parar Ah, tem que falar, eu já parei Aquele que vai ficar no Facebook Olha lá, daqui tem você, que é bom te carregar mais O que eu quero cortar é parar Caramba Merda Até o outro vídeo fez isso, mano O que tá acontecendo assim? Qual foi o vídeo entre mim? Acho que foi nesse aqui Eu não sei, acho que foi nesse, né? Eu não sei que foi esse aqui que eu entrei Deixa eu ver Agora que eu tava cortando toda a área Ele meditava aqui Deixa eu ver Vou tentar ir lá no fundo lá pra ver Acho que é esse Eu acho Então é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Deixa o like Então é isso Falou